Olá, eu quero falar com você sobre os grandes modelos de linguagem, ou LLMS, que são a base do GitHub Ecopirate. Eles são modelos de inteligência artificial projetados para entender e gerar textos em linguagem natural. Os LLMS são trinados pela exposição a grandes volumes de textos de diversas fontes, e isso permite que eles compreendam a nossa forma de falar e o seu contexto de uso. Esses modelos são baseados em aprendizado de máquina e inteligência artificial, e usam redes neurais com milhões de parâmetros ajustados para prever e entender os textos. Assim, os modelos geram respostas relevantes e coerentes em forma de frases, parágrafos ou documentos inteiros. Esses grandes modelos são versáteis e podem ser adaptados e melhorados para tarefas especializadas em diferentes escopos e campos do conhecimento. Para essas tarefas, é necessário fazer um ajuste fino que adapte os LLMS pré-treinados. Isso envolve treinar o modelo em um conjunto de dados menor e específico, usando o conhecimento obtido de um conjunto de dados maior e pré-treinado. Existe um tipo de ajuste chamado LoRa, Learning to Rank, que é uma técnica avançada usada pelo GitHub para tornar os LLMS mais eficientes sem precisar refazer todo o treinamento. Ele funciona com a adição de partes treináveis menores a cada camada do modelo pré-treinado, mantendo o original inalterado. Isso economiza tempo e recursos, superando outros métodos de adequação, como adaptadores e ajustes de prefixos, mais conhecidos como vetores. Aprendemos que os grandes modelos de linguagem são uma parte muito importante para que o GitHub Compile seja uma ferramenta de aumento de eficácia e ganho de produtividade para os desenvolvedores. Quando você entende como esses modelos funcionam e como são ajustados, aproveitará ao máximo as sugestões de código fornecidas. No próximo vídeo, veremos como usar o GitHub Compile com o JavaScript. Até mais!